Oi gente, eu sou Flávia Abreu e estou aqui no Espeto Carioca da Alapa para gravar uma série de entrevistas com nomes e personalidades do Carnaval do Rio de Janeiro. Hoje eu estou com uma pessoa muito especial e querida para mim. Eu já acompanho o trabalho dele já faz um tempinho e eu não podia deixar de convidar ele para vir até aqui. Estou falando de Marcos Bandeira. Tudo bom, Marquinhos? Tudo, Flávia. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Estou super feliz de você estar aqui. Gente, olha, o currículo desse rapaz é muito extenso. Se eu fosse fazer um resumo para vocês, a gente ia ficar aqui algumas horinhas para eu poder falar. Então, eu preparei umas perguntinhas para ele e aí ele vai falar dessa carreira linda que ele tem. Desde quando você samba, Marquinhos? Então, eu comecei a sambar nos blocos de Santa Tereza, no Badalo de Santa Tereza a princípio, junto com a minha família, a Luana, que entrou no samba primeiro que eu, minha irmã mais velha. E aí eu fui seguindo os passos. Do Badalo de Santa Tereza eu fui para a Estácio. Aí da aula de passista eu fui conhecendo as outras composições dentro das escolas. Então, eu fui parar na comissão de frente e daí não parei mais. E hoje, no Carnaval, quais são suas atividades? Você está em que escola? Está na comissão de frente, que eu sei? Mas vamos lá, vamos falar do povo. Desde pequeno eu gostei de dançar. Eu despertei esse lado meu para a dança, que também veio envolvendo teatro. Aí veio o samba, que tomou esse volume, esse mundo. E aí hoje eu sou coreógrafo, entendeu? Coreógrafo da Alegria da Zona Sul. Venho na Viradouro com a Luana e participei do Brasil Samba Congress, né? Que foi para mim uma experiência muito inovadora, né? Como profissional, né? Você ter um concurso voltado para o lado do espetáculo, para o lado do talento. Você mostrar a sua identidade, a sua arte, para mim foi muito importante. E hoje eu estou aí coordenando comissões de frente, participando, aula coreografada, carro coreografado. Ah, e também estou no Camarate Global, entendeu? Fazendo toda a direção artística e também com um show lá dentro que se chama Celeiro de Bamba. Nossa, não está fazendo pouca coisa não, né? Está fazendo bastante coisa. E fui convidada para ir em São Paulo e voltar, na mocidade. Ah, tem que ir, tem que ir, tem que ir, Marquinhos. Aproveitar, mostrar seu talento, sua arte. E os seus projetos, quais são os projetos? Então, esse ano eu estou focando mais na minha empresa, né? Para despertar talentos. Não só despertar, ajudar eles a coordenar, desde a parte burocrática, né? De documento e como se posicionar em cena, né? Como se divulgar, como criar contatos, fazer parceiros. E o nosso objetivo é dentro da arte, da cultura e do entretenimento. Então, dança, teatro, música e aquilo que vir mais aí de desafio. Expectativa do Carnaval de 2018? Prometo arrebentar para minha estreia, né? Como coreógrafo na Liga da Zona Sul. Minha ala coreografada é a primeira, tá vendo? Fui promovida antes do Carnaval terminar. Vai ser a primeira escola a entrar de sábado. E a minha estreia como coreógrafo na Liga da Zona Sul, primeira ala coreografada. A minha expectativa, acho que é fazer muitas amizades, né? Muitas amizades. E se divertir, né? Trazer todo o meu trabalho. A gente sempre dosa um pouquinho de diversão e profissionalismo, a responsabilidade. Então, a minha expectativa para o Carnaval é realizar tudo com maestria, né? Como eu sempre gosto de fazer, né? Um pouquinho dali, um pouquinho dali. Acho que é isso. Tem algum palpite para a Paz de Balaná ganhar? Olha, difícil, né? Mediante a essa situação, né? Que o Carnaval está precisando aí de um empurrão e um incentivo para não deixar a nossa arte no samba morrer. Eu acho que todas elas vão ter que se superar, né? Eu acho que a vencedora vai ser aquela que mostrar a criatividade. Nossa, resposta criativa. Gostei da resposta. Amor, eu já vou te agradecer por você ter vindo até aqui. Eu sei que esse período de Carnaval é um período intenso. Com certeza. E você tirou um tempinho para poder me prestigiar. Me prestigiar, Flávia Abreu, Revista Explosão do Samba. Então, vou te pedir para você justamente deixar uma saudação para os queridos que acompanham a Revista Explosão em Samba e também as suas redes sociais, para a gente ficar de olho em tudo o que você está fazendo. Então, galera da Revista Explosão em Samba, parabéns pelo trabalho, parabéns por ter contratado Flávia Abreu para estar trazendo esse povo, né? E mostrando as nossas histórias, as nossas vertentes e valorizando a arte do samba e o brasileiro, né? Fora que a gente está aí fazendo amizade pelo mundo inteiro. E quero deixar minhas redes sociais para quem quiser ser meu parceiro, amigo, enfim, trocar experiência, energia. Estou aqui. Segue lá no Instagram, Marcos Bandeira Oficial. Tenho uma página agora que se chama Marcos Bandeira O Produtor. E tenho um canal no YouTube. E os meus projetos são Projeto Origens, Bandeira Produções é o nome da minha empresa. E eu tenho a Trupe do Sorriso, que trabalha com o olhar infantil, né? Essa coisa de despertar o lado bom dentro das crianças, né? Ajudar na educação, ajudar no incentivo à arte, à cultura, à dança, à música, ao samba, né? E é isso. Me segue lá nas redes sociais, vou deixar meu telefone aqui para o contato, se eu quiser me chamar. 21 DDD 992 00 8429. Obrigadão pelo convite. É isso aí, gente. Continuem ligados, que tem mais entrevistas vindo por aí. Beijos! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho